E aí galera, ainda não tinha filmado aqui uma pia usada Olha o tamanho desse menino Olha o tamanho desse nego A barriga até roncou, coleguinho Só olhando pra ele aqui Só tem um sal Aí moleque Tá romântico o cara aí Olha o moleque O outro pode chamar dele não, a roncou está aqui não A roncou está no graal A roncou está no graal Agora pega assim a grelha aqui Agora vou arrear o moleque aqui em cima Deixa esquentar um pouquinho a grelha Para não grudar Primeiro vamos passar um limão Limões Olha aí Show de bola Estou pensando que eu estava filmando aqui Show de bola galera Está aqui e vai direto para a grelha Pegar logo ele Dá vontade de comer, é cru Olha ele Tira esse arroz daí Esse aqui é do ribamau Ele é menor Comer nó Tirar esse arroz Olha o pipoco Como é que ficou Vai entrar com arroz Bora ribamau É pô, vai comer o piado Ele ainda tem Eu não gosto Ele é perigoso Pera aí agora Me abasteu